Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, Rodrigo Vaz falando aqui diretamente da Europa, da Espanha e aqui o Vaz perdeu sentido, meu nome mudou aqui na Espanha. A regra deles aqui é primeiro sob o nome do pai, é o seu primeiro sob o nome, primeiro sob o nome da mãe é o seu segundo sob o nome. Então perdi o Vaz, o Vaz era meu último sob o nome no Brasil, perdi, meu nome aqui é outro, então não é mais Rodrigo Vaz, é Rodrigo André Moreira, mas vai ser sempre Rodrigo Vaz eternamente aí. Vamos lá então galera, recebi aqui minhas primeiras compras feitas já aqui da Espanha. Temos dois pacotes, entregaram hoje para mim aqui dia 9, agora pela manhã a carteira chegou, tocou a campainha aqui, entrega para o Sr. Rodrigo e tal, subiu, entregou, maravilha galera, duas compras, dois pedidos aqui. A primeira compra foi feita, as duas no caso foram feitas dia 27 de setembro, tá gente? As compras foram feitas há 12 dias atrás, Armazém China, as duas, recebi hoje dia 9, uma foi postada no dia 28 e a outra foi postada no dia 29. Temos aqui um smartwatch da Zblaze e aqui algumas cases e películas, vamos abrir primeiro aqui. Galera, já deixa aquele like no vídeo, fortalece pelo amor de Deus, os links desses produtos todos vão estar aqui na descrição também do vídeo, todos os links para vocês aí, minhas redes sociais todas, grupos de cupons, canal no Telegram de cupons e promoções, está aqui o checklistzinho da loja, tudo foi comprado na Gearbest, tá bom? Vamos botar esse de lado aqui. Temos uma película aqui traseira que é para o Xiaomi Mi 8, está vendo aqui? Mi 8 é tipo uma película imitando fibra de carbono para você botar na traseira do smartphone. Essa daqui é uma case para o Pocophone, que eu também já comprei o Pocophone, estou esperando entregar aqui para mim. Não chegou ainda, eu comprei junto também nesse mesmo dia, pedidos separados. Uma case aqui para o Pocophone também de TPU, bonita, vermelha. Estou pretendendo deixar o Pocophone com a minha esposa, vamos ver se ela vai ficar. Então já comprei vermelho para ela poder usar. Bonita essa case, achei legal, bacana. Pocophone, famoso Pocophone. Está aqui gente, uma película de vidro, naquela full cover para o Xiaomi Mi 8, também porque no Xiaomi Mi 8 não vem nenhuma película aplicada. Então comprei essa daqui e vou aplicá-la também em breve. Então esse primeiro pacote aqui foi isso, ainda tem vindo no outro pacote, mais uma case para o Mi 8 de madeira e uma película para o Pocophone. Eles mandaram em pacote separado, está vindo depois ali. E agora aqui gente, o Zblaze Vibe 3 HR. Eu vou explicar para vocês já. Esse smartwatch aqui, ele não precisa carregar, ele já é na bateria direto, uma bateria comum de relógio normal que a gente está acostumado a ver aí. E está aqui ó. Embalagenzinha, aquele plástico bolho que a gente está acostumado a receber aí no Brasil também. Aqui o checklist do produto. Galera, nem falei preço para vocês aqui das cases, né? Essa película aqui, gente, eu paguei R$7,70. Nessa case R$15,00 e nessa outra película aqui, traseira para o Mi 8, R$6,44, tá? Os links vão estar aí para vocês. Agora eu vou precisar aqui abrir e mostrar para vocês. Esse modelo aqui é o Vibe 3 HR, tá gente? Está vendo aqui ó, HR. Qual é a diferença do HR para o Vibe 3 normal? Esse aqui, ele tem certificação IP67, ele é resistente à água. E ele tem umas aferições melhores aí, controle do sono, frequência cardíaca, atividades físicas, você controla direto pelo smartphone conectado. Bonitão esse, hein galera, ó. Vou botar ele aqui de lado. Vamos ver o que vem mais aqui na caixinha manual, ok? Aqui o QR Code para você baixar o aplicativo. Ele roda em Android e iOS também. E aqui a gente deve ter o cabinho, é um cabinho aqui para você conectá-lo no seu PC através da porta USB. Bom galera, bonito o bichão, hein? Ainda peguei esse da pulseira azul aqui, que ele tem a pulseira preta também. Deixa eu tirar a minha Mi Band 3. Eu paguei por esse smartwatch semana passada, 10 dias atrás, né? Quando eu fiz a compra, 145 reais, tá gente? O link dele eu vou deixar aí também para vocês. Ele está custando hoje acho que 154. Mas fique esperto aí que sempre tem um cupomzinho, eu vou estar alimentando também. Pulseira aqui de silicone, aqui é de aço escovado, bonito. A fivela. Aqui também em cima, todo de aço escovado. Vamos ver se ele está com bateria. Olha lá. Já ligou. Vamos ver aqui se vocês conseguem ver. Está vendo aí? Já está com o horário aqui. Rapaz, muito bonito o relógio, hein? Deixa eu ver aqui se ele tem alguma função touch. Acho que não. Aqui, olha. Passos. Calorias. Quilômetros percorridos. O visor dele também é colorido, tá gente? Bonito. Frequência cardíaca. Sono. Mensagens que ele pareia com o seu smartphone. Aqui, atividades físicas. De novo aqui. Timer. Para procurar. E aqui para você desligar. Show de bola, hein? Aqui você vai para trás. E aqui você vai para frente. E aqui você volta para a tela inicial. E aqui você liga e desliga. E aqui você muda também, ó. A watch face dele, ó. Show de bola. Aqui a outra. E aqui a padrão dela. Pô, muito maneiro. Bonito, ó. Veste bem o relógio. Cai bem no pulso. Grande, né? Não é pequeno. É grande. Aqui você vê, ó. Ele está desligado. Estava desligado a tela. Vamos esperar aqui. Desligou. A hora que eu viro o relógio, ele já acende automático. Show de bola. Pô, gostei muito, galera. Muito, muito, muito mesmo. Bateria dele. Está vendo ali que ele está marcando 50% ali em cima. Vocês conseguem ver ali. Não sei se vai dar para enxergar. 50% ele está marcando aqui. Mas gostei muito desse smartwatch. Muito mesmo, cara. Muito bonito. Acabamento muito bom. Aqui é um plástico. Essa lateral dele aqui é um plástico também azul rígido. Todo em aço escovado. Prata aqui. Muito maneiro, cara. Muito show mesmo. Pulseira azul achei bonita também. E a fivela aqui também em aço escovado. Show de bola. Show de bola. Muito bom. Bom, galera. Fiz questão de voltar aqui para mostrar para vocês. Falar sobre a bateria desse smartwatch. Que não é uma bateria substituível. Aquele cabinho que vem. Que eu mostrei para vocês. É justamente para você carregar ele no PC. É a diferença também do Zblaze Vibe 3 para o 3HR. O HR é recarregável direto pelo PC. E a duração dele é de 5 a 10 dias em stand-by. Tá bom? Entre stand-by e estar conectado no seu smartphone. De 5 a 10 dias. E aqui trouxe para vocês já aplicado. Estou usando agora o Honor 10 para filmar aqui. A película full cover já aplicada. Aqui no Xiaomi Mi 8. Deixa eu tentar mostrar de perto aqui para vocês. Poderem ver. Pronto. Película full cover aplicada. Está funcionando direitinho aqui o touchscreen. Está reconhecendo tranquilo. Sem estresse. Tudo aqui direitinho. Beleza? E aqui a traseira dele com a fibra de carbono aplicada também. Gente, muito bonito. Olha só o detalhe. Olha o corte dela. Perfeito aqui, gente. Da lente da câmera. Do leitor biométrico. Muito show. Muito show. Acabamento muito bom também. Fica muito bonita no seu smartphone essa película. Dá um visual maneiro aí. Então foi isso, galera. Os links vão estar na descrição para vocês aí. Película traseira do Xiaomi Mi 8. E película frontal full cover para o Xiaomi Mi 8. E também do Zblaze Vibe 3 HR. Muito show. Smartwatch. Gostei muito dele. Beleza? Foi isso então, galera. Obrigado aí mais uma vez por prestigiarem o canal. Estão aqui minhas primeiras compras recebidas com pouco mais de 10 dias aí. E foram 10 dias da China direto aqui para a Espanha sem ser tributado. Muito rápido e eficiente, tá bom? Obrigado aí, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Tamo junto. Valeu!